Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para fazer o chat de fechamento aqui do mercado. Para quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, analista do Fórum da Corretora. O André Moraes está de férias. Acredito que semana que vem ele já deve estar de volta com vocês. E eu tenho feito quase que diariamente esse chat com vocês. Estamos aqui mais uma vez para falar aqui do nosso mercado. Bom, nosso índice Bovespa, para variar, ele continua aqui bastante travado no curtíssimo prazo. Ele começa a congestionar entre esse suporte aqui de 55.285. E essa resistência aqui, que hoje mais uma vez foi testada, 56.745. Que ele não está conseguindo romper, e hoje deixando esse aqui no vermelho, sugerindo aqui uma possibilidade de topo. Antes de eu prosseguir, como é que está o retorno para vocês, pessoal? Estão conseguindo me ouvir bem? Olá, boa tarde, Jivate, Daniel. Tem mais alguém na sala? Só aguardar um retorno aí da moçada. Beleza, aí, Beto, boa tarde. Bom, vamos lá, então. Então, nosso índice Bovespa aqui, deixando essa sinalização de topo, né? Só falar rapidamente aqui, antes de eu começar a atender as perguntas de vocês, mostrar aqui também um ponto interessante também. Eu trabalho aqui com uma série de indicadores, né? Aliás, nesse mês aqui, na segunda quinzena do mês, se não me engano, acho que eu tenho uma palestra justamente pra gente voltar a falar sobre esse assunto, que eu considero bastante importante pra corroborar nossas decisões de compra e venda. Mas, assim, dando um rapidíssimo vervinho em cima deles, né? Que me preocupa também no Ibov, além dessa congestão aqui de curtíssimo prazo, né? Que nos 60 minutos sugere aqui um ombro, cabeça, ombro e bora com esse segundo ombro no nível mais alto. Mas, olhando também pelos indicadores, esses indicadores, eles já estão bastante negativos, né? Tem um momento que é um indicador que eu uso, que essas barrinhas já estão todas trabalhando abaixo da linha zero, chamando venda. MACD, que é o indicador 3 de ao vivo, praticamente, nesse conceito, temos indicadores apenas com MACD. MACD tá cruzado na venda. O OBV aqui. O OBV também tá desenhando aqui, olha aqui, o ombro, cabeça, aqui mais ou menos aqui no mesmo nível, né? Também querendo formar aqui um ombro, cabeça, ombro. Ou seja, o nosso mercado, ele começa a aventar, realmente, uma possibilidade de reversão pra alta. Normalmente, alguns indicadores costumam se antecipar ao movimento no gráfico de preços, né? Então, é bastante importante a gente também se atentar a eles. E tomando também um pouco como base os mercados externos, a gente tem, por exemplo, no mercado americano, o índice Dow Jones, né? No curto prazo, ele já perdeu a tendência de alta. E, se ele perder aqui esse nível aqui de 16 mil, também começa a se complicar no médio prazo, iniciando o processo de reversão de alta pra baixa mais forte, né? E, como vocês sabem, a gente já é bastante sabido que a partir do ano que vem, talvez início do ano, a gente deve ter começo do aumento da taxa de juros do mercado americano. Isso, com certeza, vai trazer uma nova migração dos mercados emergentes de volta lá pro mercado americano. Ou seja, a gente pode começar a receber uma pressão mais forte sobre o dólar, né? Diminuindo o número dos estrangeiros na nossa bolsa. E aí, vamos ver como é que a gente consegue reagir com um volume menor de estrangeiros, né? Então, realmente, as perspectivas, assim, olhando no horizonte um pouquinho mais pra frente, né? Tem algumas adversidades pela frente, vamos ver como é que a gente vai contornar. E tudo isso daí, somando aí com o período eleitoral, né? A gente vai ter aqui mudança, troca de governo também no final desse ano. Quer dizer, tudo isso daí é um ingrediente a mais pra realmente colocar numa panela aí e não dá ainda pra gente saber exatamente o que vai acontecer pro próximo ano. E por falar em eleições, hoje, novamente à noite, a gente deve ter o resultado de mais uma pesquisa eleitoral, saindo no JN, no Jornal Nacional, e no dia 1º de setembro também já tá confirmado o primeiro debate eleitoral. Nesse dia, acredito também que isso aqui vai ser um dia bastante importante, aí que deve causar muita expectativa, principalmente entre o dia 1º de setembro e o dia 2, né? Em função do resultado desse primeiro debate. Então, até as eleições, a gente tem um prato cheio aí pra grandes mudanças de direção. E aproveitando pra falar com vocês também, pessoal, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá, tá aí mais aqui do gráfico Bovespa. Hoje à noite, a gente tem uma palestra mensal, que eu faço todos os meses. A gente vai falar mais uma vez sobre a nossa carteira direcional. É uma carteira que ela trabalha tanto na compra quanto na venda, né? Tentando acompanhar aí a direção do mercado. E todos os meses, assim, na primeira semana de cada mês, a gente faz um balanço geral aqui dessa carteira, como é que ela tá indo, o que que tá dando certo, o que que não tá dando, as perspectivas futuras. E é um momento interessante também pra que vocês participem e tirem as suas dúvidas pra entender bem como é que ela funciona, né? Como é que são feitas as entradas, saídas, mudanças de stop, enfim. É importante que vocês entendam bem como é que ela se comporta. Então, convido todo mundo aí pra participar hoje à noite, às oito da noite. Pra se inscrever, é só entrar no site da Rico dentro da guia Aprenda e Palestras Online. Tem lá o botãozinho ao lado da palestra pra vocês se inscreverem. E aí, oito da noite, eu vou estar lá com vocês novamente pra falar um pouquinho também sobre a carteira. Bom, vamos agora pegar as perguntas de vocês. Já tem uma primeira pergunta lá com Petrobras. O Carlos tá perguntando, né? Então, vamos dar uma olhadinha na Petro. Petro 4. Bom, a Petrobras, ela tá parando aqui na resistência de 20,57. Seria um ponto importante que eu tinha comentado com vocês pra gente tentar aí uma compra, acreditando na retomada da tendência de alta aí pro médio prazo, né? Mas hoje, infelizmente, ela também não passou por essa resistência. Tá deixando uma possibilidade de topo, né? E se confirmar topo, vamos ficar bem atentos aí nesse suporte de 18,72. Por enquanto, aqui é apenas uma possibilidade de topo. Mas se ela confirmar e se não ficar atento nesse suporte, por quê? Porque se ela começar a ceder e, na sequência, perder esse suporte, é o início de reversão dessa bela tendência de alta que ela tem até agora, né? Reversão da tendência de alta pra baixo. Então, ou seja, se confirmar topo amanhã, acende a luz amarela na tentativa de retomado da tendência de alta. Por enquanto, apenas um sinal que pode ou não ser confirmado. Vamos ver como é que a gente volta amanhã. Bom, essa foi a Petrobras. Ai que batista, JBSS3, que ontem fez um belo movimento de alta, né? Inclusive, saiu um call lá do André Moraes, um call de compra com a JBS acima dos 8,90, né? E hoje ela tá fazendo isso aqui, quer dizer, devolvendo aí uma parte dessa alta. Até que já conseguiu se recuperar mais ao longo do dia, né? A gente tava com o candle aqui mais feio. Mas, de qualquer forma, tá deixando aqui uma possibilidade de topo, né? Se confirmar topo também, nada que comprometa a tendência de alta, mas pode levar esse trade aí mais pra frente aí pra conseguir atingir aí os objetivos. Pra quem entrou na operação, manter o estoque abaixo de 8,31, 8,29. Pra quem tá de fora, esperar pelo menos voltar acima desses 8,90, né? Pra tentar aí uma compra com ela, mantendo aqueles parâmetros ali de objetivo e stop. Eu, por enquanto, enquanto o IBOB estiver trabalhando naquela faixa entre o suporte de 55.285, 56.745, essa resistência, enquanto ele não se definir, eu, por enquanto, tô com o freio de mão puxado, né? Prefiro não abrir novas posições, a menos que eu encontre algum ativo que eu considere excepcionalmente bom, tanto em termos de gráfico, quanto em termos de indicadores, que aí sim eu poderia passar pra vocês, mas, por enquanto, prefiro aguardar aí, sem abrir novas operações, né? Até que o mercado realmente direcione ou na compra ou na venda, mas tenha uma direção mais clara, até pra que a gente possa alinhar melhor essas operações. Ultimamente, a gente tá levando aí bastantes stops, né? Por conta mesmo dessa indefinição, então eu prefiro segurar um pouquinho até a gente ter uma direção mais clara. Na sequência, CSNA3. Essa é uma das que eu entrei também e não tá performando bem, né? Ela já tá com o topo confirmado aqui, confirmou o topo ontem, hoje novamente voltando a ceder. Agora, pelo menos ela tá fazendo alguma recuperação parcial no dia de hoje, né? em cima desse suporte aqui de 11,28, torcer pra que ela ainda melhore um pouquinho mais até o leilão de fechamento e principalmente que forma um novo fundo, né? Pra que a gente possa retomar aqui esse call aqui e vamos ver aí se ele começa a se desenvolver. Eu fiz a minha entrada acima dos 11,90, não confirmou esse rompimento no dia que eu entrei e eu tenho um objetivo de alta nessa resistência principal de 14,28. Permanece. Por enquanto, meu stop tá em 10,99 e eu tô, como eu já tô na operação, só posso ficar na torcida, né? Pra que ela reaja, faça um fundo mais acima e volte a subir. E pra quem tá de fora, ou espera romper mesmo esses 11,90, ou quem sabe uma boa confirmação de fundo, né? Já viabiliza uma nova entrada, de repente até um pouco abaixo mesmo desses 11,90. Por enquanto, então, ainda tá tranquilo na tendência de alta, porém ainda corrigindo. JBS já foi, agora o Ike Batista Marfrig. MRFG3. Bom, a Marfrig não tem muito o que fazer com ela, né? Ontem ela deixou uma possibilidade de fundo, hoje já volta a zedar de novo, né? Então, ficar de olho aqui nesse suporte aqui de 6,23. Se perder esse suporte, reverte tendência de alta pra baixo, né? E dá até pra tentar uma venda com o objetivo em 5,46 e o stop em 6,85. Comprado, manter um stop abaixo de 6,23 seria a recomendação. Por enquanto, ainda tá em tendência de alta, né? Porém, tá com uma luz amarela acesa nessa tendência de alta por conta aqui desse topo que ela tá querendo confirmar em 6,84, que seria um topo descendente. Na sequência aqui, o Juga tá pedindo pra dar uma olhada na transmissão paulista, que ela bateu hoje nos 29 reais, tomou choque e devolveu. Tô comprado com stop em 28,24. Vamos ver aqui como é que tá a transmissão paulista, inclusive se dá pra mexer nesse stop ou não. É, a transmissão paulista também tá numa situação complicada. Hoje, ontem ela tinha uma possibilidade de topo e hoje tá confirmando esse topo aqui em 29,20. Deixa eu até já marcar aqui esse ponto aqui, 29,20. Tá confirmando aqui esse sinal de topo. E atenção mesmo no suporte 28,25. Stop tá correto, tem que ficar na torcida mesmo, abaixo de 28,25. Por quê? Se perder esses 28,25, também reverte a tendência de alta pra baixo, né? Então seria o ponto mais curto aí pra colocar um stop aí e sair da operação antes que tudo venha a desandar. Por enquanto, manter a torcida ainda pode reagir enquanto tiver cima dos 28,25. Pode reagir e tentar voltar a subir. Mas por enquanto, situação negativa e sugere um teste nesse suporte 28,25. Agora a Lite. Lite 3. A Lite também situação bastante parecida, né? Ontem deixou alguma possibilidade de fundo, hoje volta a ceder. De qualquer forma, abaixo de 2107. Deixa eu já tirar esse pontilhado que isso daqui já tá confirmado esse fundo. Então, abaixo de 2107. Ela reverte tendência de alta pra baixa e eu projetaria um objetivo de queda em 19,32 com stop acima de 21,93, 21,95. Comprado, sugiro deixar um stop aí abaixo de 2107 porque realmente se perder esse suporte aí ela pode aí ceder mais forte e aí confirma a reversão da tendência de alta pra baixa e ainda na sequência perdendo os 20,61 pode ganhar força na venda. Por quê? Porque a gente tem aqui a figura de um topo duplo que começa a ganhar bastante expressão, né? Então, esse suporte de 20,61 é o eixo da figura. Aqui abaixo de 2107 já daria uma antecipação na venda mas perdendo na sequência dos 20,61 realmente ela pode ficar bastante feia. Vamos lá. Jorge Lemos perguntando sobre o dólar futuro. Se ele está indicando compra? Sim, ele está indicando compra realmente. Deixa eu pegar aqui do mini dólar que eu faço uma análise todos os dias. Então, realmente ele está reagindo bastante no dia de hoje querendo voltar a subir, né? Agora a gente sabe que o dólar toda vez que ele quer disparar em alguma direção a gente tem intervenções aí por parte do Banco Central comprando dólares, vendendo dólares, né? Então, ele, digamos, ele tem trabalha de forma mais ou menos livre mas na realidade não é tão livre assim tem um pouco de interferência a gente precisaria ter um pouco de cuidado mas realmente ele está querendo subir, né? Ontem ele virou para a tendência de baixa e hoje já está iniciando uma nova tendência de alta e está parando aqui testando uma resistência bastante importante de 2,312,5, né? Se romper essa resistência aí sim ele vai ganhar força nessa tendência de alta. Então, um possível ponto para a compra a partir de amanhã seria acima desses 2,312,5, né? E aí a gente tentaria projetar algum novo objetivo para ele porém sempre com um pouquinho com o pé atrás por conta aí de alguma, eventualmente, interferência por parte do Banco Central, né? Comprando ou vendendo dólares que pode, eventualmente, não deixar essa subida aí, pelo menos no curtíssimo prazo aí e muito para cima. Sufoco está comentando aqui os gringos já estão saindo depois Daniel perguntando se parou não, não, não aqui não parou nada, não estou continuando normal vamos lá deixa eu retomar as perguntas agora Ronaldo Floripa por favor, Sabécio e Vendido swing, obrigado bom, Vendido então ele já está na direção certa da operação porque Sabécio está em tendência de alta ela está sinalizando fundo depois de uma forte queda aqui e não tem suporte importante em 19,30 está sinalizando um fundo, né? Eu acho que seria até aqui um ponto de gain nela ela já caiu bastante então realmente ela tem possibilidade de repicar e se repicar de repente pode até buscar aqui esses 21,50 claro que na região dos 21 já tem uma resistência mas tem um bom espaço para repique 21, 21,50 eu particularmente numa operação de swing trade não sei onde que estaria o objetivo mas eu acho que seria interessante ajustar o stop que seria a recompra ou start pouco acima da máxima de hoje para proteger esse lucro para não deixar aí voltar muito a venda já andou bastante e eu consideraria esses 19,30 um ponto de gain e para quem está de fora guardar esse repique quem sabe mais para frente gera uma nova operação na venda Sabesco já foi Ronaldo ainda sobre a Grandene também vendido bom, a Grandene até ontem estava dando um sufoco aqui no call de venda um call lá do André hoje felizmente eu digo felizmente no sentido do call ela sentiu ontem não passou ontem pela resistência de 3,80 por muito pouco não estopa o call e hoje para a operação de venda ela está deixando aqui essa sinalização de topo então gera uma expectativa de tentar realmente retomar a tendência de baixa e voltar a desenvolver a venda para quem está de fora da Grandene pode até acompanhando aqui esse call que está em andamento tem um suporte importante aqui em 12,30 deixa eu até marcá-lo aqui não lembro exatamente porque é 12,30 não, desculpe 13,30 não lembro exatamente qual que foi o ponto de entrada do call de venda mas de qualquer forma para quem está de fora dessa operação e quiser uma operação na venda pode colocar um start abaixo desses 13,30 e manter o objetivo e stop do call então seria um ponto aqui para quem está de fora para entrar na operação e para quem está dentro felizmente esse quinto vermelho de hoje ele pode trazer a operação de volta no rumo Geijo agora perguntando sobre a Minerva BIF3 Minerva também subindo bastante forte eu já tinha traçado um objetivo de alta por Fibo quando eu rompei os 11,50 em 12,70 está caminhando bem aqui para esse objetivo nesse momento não tem novas entradas com ela naquela já está bastante esticada então manter esse objetivo aqui em 12,70 porém como ela já avançou muito quem tiver comprado eu já pensaria em defender o lucro de repente ou usar aquela regra dos 3%, 2,5% pegar o preço de fechamento e dividir por 1,03 ou 1,025 ou ir ajustando um pouquinho abaixo da mínima de cada quinto como o pregão de hoje ele já foi praticamente já tomou no leilão de fechamento ajustaria o stop também para abaixo da mínima de hoje está bastante válido e para quem está de fora da operação tentando eventualmente uma operação com ela aguardar uma correção com sinal de fundo para tentar uma compra por enquanto não dá ela está esticada para quem está dentro se quiser colocar um gain colocaria em 12,70 vamos lá agora a croton o Amaro está pedindo croton e depois cielo crote 3 crote 3 nos tempos maiores permanece tranquila aqui em tendência de alta porém no curto prazo congestão entre 59,55 e 63,38 hoje ela se aproximou um pouquinho dessa resistência já está deixando o quinto vermelho podendo ganhar um viés negativo então por enquanto nada a fazer com ela monitorar esses 2.59,55 e 63,38 o lado de romper pode dar uma uma nova operação quem tiver comprado se for para trade curto prazo deixaria um stop em 59,55 médio e longo prazo tranquilo em tendência de alta e nada que surgir algum problema maior para ela não me preocuparia agora para trade curto prazo quem tiver comprado seria interessante deixar um stop abaixo desse primeiro suporte e a cielo vamos dar uma olhadinha nela a cielo já tem tendência de baixa no curto prazo tem um suporte importante de 40,81 mesmo com esse candle positivo de hoje sugerindo algum repique eu não abriria a compra por enquanto com ela porque ela já está em tendência de baixa entre 40,81 curtíssimo prazo congestão abaixo de 40,81 ou da mínima de ontem ela retoma a tendência de baixa e pode vir buscar aqui esse suporte de 37,83 e para uma operação na venda stop em 42,97 ou acima da máxima de hoje com relação a cielo em termos de notícias vocês sabem que lá no Senado foi aprovado agora o comércio vai poder colocar preços diferenciados para compra à vista e no cartão de crédito ainda vai lá para a câmera ainda para uma segunda aprovação mas de qualquer forma pelo Senado já está aprovado se isso realmente for validado a gente pode ter talvez uma diminuição no uso do cartão de crédito hoje digamos assim no comércio a gente já tem na prática a gente consegue muitas vezes um preço melhor quando você não utiliza o cartão porque o cartão ele tem em carros mais ou menos uns 7% alguma coisa nesse sentido 5 ou 7% na maquininha e esse desconto muitas vezes o comerciante ele concede quando você não utiliza o cartão mas pelo código do consumidor que a gente tinha até hoje na oferta do preço ele não podia colocar preços diferentes por formas de pagamento tinha que colocar um preço só então era uma condição que você olhava ali um determinado produto na prateleira ele estava com preço só independente se você fosse pagar com dinheiro ou com cartão e agora o comerciante vai poder colocar preços diferentes se você for pagar à vista ou com dinheiro um determinado valor se for com cartão outro valor isso pode induzir uma diminuição no uso do cartão de crédito e consequentemente vai impactar a Cielo com certeza então é um dado para ser considerado também com relação a Cielo porque é um ativo que nos prazos longos aqui ela tem clara tendência de alta agora vamos ver como é que vai ficar a repercussão dela se isso realmente for aprovado se vai ocorrer essa diminuição do uso do cartão e se realmente isso vai impactá-la negativamente curto prazo ela já tem tendência de baixa bom vamos lá continuando agora César BB Seguridade BB SE3 era uma venda que eu tinha tinha anotado ontem ou anteontem não me lembro e acabei suspendendo todos os meus diodos por conta dessa indefinição aqui do mercado mas de qualquer forma a operação tá indo bem tinha colocado ontem um diodo que depois eu cancelei abaixo de 32,84 e o meu objetivo tá aqui nos 29 reais pra quem entrou na operação manter o swap 34,45 acima aqui dessa resistência e a venda aí tá se desenvolvendo bem a BB Seguridade ela vinha de uma boa tendência de alta o primeiro indício de perda dessa tendência de alta foi quando ela perdeu essa LTA e na sequência perdeu esse suporte aqui de 32,84 e confirmou mesmo reversão de tendência de alta pra baixo então a operação com ela nesse momento é venda não faz mais sentido por enquanto permanecer comprado com ela vamos lá bom com relação a JBS também tem um comentário que vocês estão colocando a Rússia sim suspendeu aqui os embargos pra carne do Brasil então isso deve favorecer também impactar ajudar a JBS também a empresa que trabalha na área de frigoríficos porque vai facilitar as nossas exportações agora curto ou curtíssimo prazo de repente aquela alta muito boa do pregão de ontem foi até impactando essa notícia como a notícia porque normalmente o mercado se antecipa as notícias o recuo de hoje de repente não teve nada mais relevante então vamos ver daqui pra frente mas com certeza temos notícia no geral foi uma notícia positiva por quê? porque possibilita aí um aumento nas exportações e isso com certeza pra empresa é benéfico agora o Elon tá pedindo pra gente dar uma olhada em BVMF3 bom BVMF3 está sendo bastante forte hoje anulando qualquer expectativa positiva que ela tinha deixado no pregão de ontem e gera uma preocupação adicional com esse suporte aqui de R$12 por quê? se perder esse suporte aqui ela vai reverter também tendência de alta pra baixo então quem tiver comprado mantém um stop abaixo de R$12 de fora de repente abaixo de R$12 pode dar até uma venda teria que fazer uma projeção de objetivo de repente alguma coisa entre nesse suporte 1111 1078 talvez como possíveis alvos um stop acima de R$12,68 então de fora pode dar uma venda abaixo de R$12 quem tiver comprado recomendo aí deixar um stop abaixo desse suporte aí porque se perder ela reverte tendência de alta pra baixo como vocês estão vendo aí a gente já tem vários ativos aí desenhando possibilidades de reversão de tendência de alta pra baixo então realmente a gente tem alguma coisa aí que não tá andando bem e a gente tem uma possibilidade mesmo eventualmente do mercado setar na venda por enquanto tá firme tendência de alta mas a gente tem alguns poréns aí no meio do caminho então é bom que a gente tem um pouco de cuidado mesmo aí nas nossas operações e se mudar de mão vamos tentar defender na medida do possível aqui as nossas operações principalmente que tiver na conta de compra pra na sequência aí sim alinhar as operações na venda mas de qualquer forma se for pra torcer eu também tô torcendo pra subir que alta é bom pra todo mundo eu torço a minha torcida que volte pra cima retome a tendência de alta porque é muito melhor a gente fazer compras é bom pra economia do país também do que trabalhar com o mercado na contramão de venda mas pra trade o importante pra gente é ter tendência seja pra cima ou pra baixo tendo tendência as operações fluem bem e a gente consegue ganhar dinheiro o mais importante é a gente estar aqui nesse mercado aqui justamente pra encontrar boas operações e ganhar dinheiro bom vamos lá o que mais aqui gráfico da Smiles Kendall de hoje o que eu acho não olhei Smiles hoje vamos ver como é que ela está SMLE3 é uma tentativa de fundo é um ativo que está em tendência de alta então tentativa de fundo e nessa região aqui mais ou menos no visual região da linha de tendência de alta é um ponto interessante mesmo pra ela fazer fundo e tentar retomar a tendência de alta por enquanto aqui o stop principal permanece abaixo de 35,89 se confirmar o fundo ele dá pra subir acima da máxima de ontem pra tentar uma compra com a Smiles eu esperaria um pouquinho mais não apenas a confirmação desse sinal mas esperaria esse Kendall começar a evoluir um pouquinho melhor aí até por conta aí que a gente pra que a gente não pegue eventualmente só repique deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico intraday pra ver como é que está a situação aqui a gente tem o gráfico de 60 minutos dá pra gente traçar aqui uma linha de tendência de baixa que hoje por sinal ela está rompendo aqui eu tenho a minha média de 200 que eu considero também um ponto bastante importante vamos ver aqui em termos de coisas assim pra atrapalhar é nessa região também dos 38 a gente tem uma resistência um ponto pra antecipar pelo gráfico de 60 minutos pra antecipar a compra o lote pequeno seria uma compra acima de 38 reais com stop aqui abaixo de 36 e 94 então de repente pode gerar uma antecipação pelo gráfico de 60 minutos e eventualmente podendo aí levar pra um swing mais forte se esse candle aí começar a ganhar força por enquanto apenas pelos 60 minutos sugere uma antecipação na compra acima dos 38 reais de qualquer forma é um sinal positivo hoje ela está testando um ponto importante se amanhã ela voltar acima dos 38 reais realmente começa a animar isso mais já foi índice futuro índice futuro também hoje inclusive eu sugeri um day trade pelo fórum que foi muito bem sucedido fiz um sugeriu uma operação curta poderia ter depois passado outras operações mas a gente que apenas uma pela manhã e depois daquele movimento de alta pra buscar aqui um bom agora o gráfico ele já já desconfigurou um pouco mas deixa eu pegar aqui o estudo que eu fiz deixa eu ver se eu tenho ele aqui que eu fiz pela manhã foi essa operação aqui abaixo de 56.800 pra buscar 56.450 e o stop aqui que seria o start acima desse 57.030 foi uma operação aí que em poucos minutos aqui ela praticamente bateu no objetivo e se desenvolveu bem foi o que eu olhei no intraday agora nessa situação de momento hoje na pregão já está praticamente terminando o que a gente percebe aqui no índice futuro começando pelo gráfico diário ela sugere aqui um momento de definição talvez uma pequena lateralização no curtíssimo prazo e no diário o futuro ele está o que? está bastante congestionado entre 55.765 e 57.090 estava fazendo boa parte do pregão aqui em tendência de baixa novamente aqui já querendo aí ganhar um pouquinho mais de força querendo subir um pouquinho quer dizer a gente tem um quadro bastante difícil entre 57.765 e 57.090 então está um pouquinho difícil a gente tentar alguma operação nesse momento vai ser melhor mesmo a gente esperar o pregão de amanhã abrir e aí no intraday a gente tentar configurar alguma coisa aqui alguns pontos que eu estava montando aqui coloquei até essa setinha aqui embaixo em função dessa queda aqui que havia uma sugestão aí de testar esse suporte porém agora já está voltando a subir então realmente está bastante complicado aqui no curtíssimo prazo não consigo antever os próximos movimentos e pelo diário mesmo como eu mostrei ele está sugerindo um pouquinho aí de lateralização de indefinição JHSF3 se a gente filtrar um pouquinho está congestionado entre 13,70 e 4 pegar aqui mais exatamente onde a gente tem mais toques 13,70 e 4 reais a gente consegue identificar uma congestão enquanto estiver nessa faixa não tem o que fazer com ela então dentro manter um stop abaixo de 13,70 de fora esperar pelo menos romper os 4 reais para tentar alguma operação com ela agora Suzano Suzano também estava dentro de uma congestão vamos ver se ela saiu no dia de hoje Suzano esperando aqui o gráfico dela se mostrar deixa eu voltar para cá vamos ver se agora aqui está Suzano nada a fazer com ela por enquanto está perto da resistência de 8,89 mas precisa romper para retomar a tendência de alta por enquanto congestão entre 8,16 e 8,89 dentro manter um stop aqui em 8,50 de fora uma possível compra acima de 8,89 também pode estartar a compra de repente para buscar aqui essa resistência principal de 9,61 Raia Drogazil foi a saída de hoje a gente já estava com o stop no gain os dois calls foram encerrados e ela está ela deixou uma possibilidade de topo estava querendo confirmar topo porém agora no leilão muito provavelmente aqui ela martelou aqui e anulou essa tentativa de topo de qualquer forma a gente já deu saída na operação em 19,86 quem está de fora manter os 18 o stop abaixo de 18,85 e se concentrar nos objetivos do call se não me engano na faixa de 22,70 então esse candle de hoje gera expectativa de reação podendo retomar a alta a partir de amanhã e agora para fechar BR Foods BR FS3 eu estou comprado o André também está comprado com ela e é um call que realmente está dando bastante trabalho no intradê aqui a gente entra para o positivo volta para o negativo de qualquer forma BR Foods para destravar ela precisa romper essa resistência de 58,45 ela está próximo dela mas ainda não conseguiu romper onde ela retoma a tendência de alta eu especificamente tenho um objetivo em 65,12 com stop abaixo de 55,03 54,99 o André ali ele está com um objetivo mais curto e um stop mais curto também de qualquer forma quem estiver dentro manter esses stops tanto gain quanto loss e quem está de fora procurando uma entrada com ela acima de 58,45 está valendo a compra com ela com esse objetivo pelo menos aqui esse que eu tenho 65,12 bom chegamos ao final de mais um chat de fechamento daqui a pouco eu faço o upload lá para o YouTube meu canal Evandro Espaço Lima e eu faço a divulgação via Twitter arroba Lima underline Evandro e convido vocês aí mais tarde daqui a pouco hoje da noite a participar daquela nossa palestra mensal sobre a carteira direcional valeu aí pessoal obrigado pela presença e até a próxima tchau